E na sala de aula a professora vai para o aluno e diz, diga o verbo. Ele disse, bicicleta. A professora disse, não se diz bicicleta. É bicicleta e bicicleta não é verbo. Olha para o outro aluno e diz, você diga o verbo. Aí o menino diz, prático. A professora não se diz prático. É prático e prático também não é verbo. Aí olha para o aluno mais sabido da sala e diz, você diga o verbo. Ele diz, hospedar. A professora disse, muito bem. Hospedar é um verbo. Mostra para os seus amigos aí como é que se monta uma frase para um hospedar. Aí o aluno mais sabido diz, hospedar da bicicleta é de prático. E aí, filézinho. Oi. Quer dar uma voltinha no meu veículo? Eu gostaria muito, quero sim, vamos. Mas tem só uma coisa. O que, amor? Quando eu cansar, tu pedala também. Isso aqui não é sazão não. Isso aqui é aquelas camisinhas de botar no cacete. É que eu já vi. Eu já vi calar com essas camisinhas. Olha, mãe. Ele disse que era só risar para mim não fazer mal. Uma caixeira para mim. É não, mas aqui é aquela que está de camisinha que botar no cacete. Olha, e tu me repete, acaba de dar. Tu me repete. Tu me repete, acaba de dar. Cadê, filho do diabo? Qual é o maior erro do pobre? Impressar dinheiro para outro pobre. Você não empresta porque não tem dinheiro para te pagar. Viu? É furada. Sai fora. Eu estou cansado de ficar em casa de todo dia sem fazer nada. E por que que não vai trabalhar? Como é que eu vou trabalhar cansado do jeito que eu estou? Eu estou cansado de ficar em casa. Obrigado.